O secretário de Estado da Educação, Vitor de Ângelo, esteve nesta quarta-feira em municípios do norte do estado, incluindo Pinheiros, a fim de dar continuidade ao diálogo com as equipes que atuam nas unidades de ensino da rede estadual. Durante o encontro, o secretário estadual de Educação, Vitor de Ângelo, enfatizou sobre o compromisso da Secretaria e dos profissionais da educação com o estudante, independente do período eleitoral. Nosso compromisso é com o estudante. Então, independente, não digo só de resultado, independente de quem forem os gestores, mesmo se o resultado permitir a continuidade do governo, significa que o gestor continua, o compromisso é com o estudante. Então, eu não posso emendar esse segundo semestre para só pensar o ano de 2023 em 2023, porque como a educação é anual, se você começar a pensar 23 em 2023, a verdade é para incrementar em 2024. Aí eu já perdi um ano, um ano e meio, contando com esse semestre. E não dá para perder tempo, porque os resultados da educação mostram que a gente tem muito a avançar. Nós temos que correr contra o tempo, não perder mais tempo. Porque a pandemia, além de tudo, deu a sua contribuição para a gente perder ainda um pouco mais. Então, nós já estávamos em débito, a pandemia jogou a gente numa dívida maior ainda, e o nosso compromisso precisa ser andar mais rápido. O prefeito Arnobio Pinheiro destaca a importância desse encontro para o município. A importância é muito grande, enorme importância, quando ali nós debatemos, discutimos sobre a educação do nosso município, e olhamos os grandes pontos positivos a qual a nossa educação atingiu, seja no transporte escolar de universitários, seja agora no transporte escolar interno aqui para os estudantes. Esse do interior já é natural. E também discutindo outros assuntos relacionados à educação. Você vê, tornar-se, materializar aquilo que você sempre sonhou, aquilo que você sempre pensou, é de fundamental importância. A gente tem muito a agradecer ao governo do estado, ao secretário de educação, pelas parcerias com o município. Nós, nos últimos anos, a gente conseguiu um ônibus escolar para a gente poder estar renovando a nossa frota, conseguimos as placas de energia solar para as nossas escolas. Hoje nós temos oito ônibus, é a noite que faz, que leva os nossos universitários para as faculdades, e também para os cursos técnicos. Durante o dia nós temos dois ônibus, três ônibus, né, que leva para os IFES, tanto de Montanha quanto de Nova Venécia. E, assim, a gente está muito feliz, né, porque a gente tem que dar esse suporte para os nossos jovens. É uma satisfação muito grande e a gente só quer ajudar, cada vez mais. Bom, e agora vamos falar de Jaguaré e com uma boa notícia, né? Agora a cidade conta com uma estação meteorológica. A partir desta semana, o município de Jaguaré passa a contar com equipamento de última geração para melhor precisão do monitoramento, visando a previsão do tempo para a região. Trata-se de uma instalação da Estação de Monitoramento Climatológico Automática. Os equipamentos foram adquiridos em uma parceria entre o INCAPER e o INMET. A indeníta, a CIDADE. A CIDADE. A CIDADE. A CIDADE.